Mega mina, o inimigo de ferro, não sei o que Então vou colocar na fila aqui Não, pera aí, a normal eu curo, eu acho que eu curo Rejeitar, pera aí Vamos experimentar novos áreas, vamos ver o que a gente faz Ainda bem que o Ido não tá na calça, então ele ia Xingar nós jogando de healer até a... Rulho doidão, esqueci mesmo, eu esqueci que não podia, né? Eu vou colocar tanque pra ver se acha mais rápido Mas aí você vai achar na hora, né, véi? Só de estar de healer aqui já vai achar rapidão Cadê? Eu tenho a forminha... Árvore, aí, fiquei bonito Um graveto Um brócolis Ô, Wofim, e aí? Seja bem-vindo, obrigado pelo follow Se divirta aí no chat, é tudo nosso, queridão Eu vou mudar uma parada aqui, hein? Pra poder curar mais suave, né? Eu tenho que mudar meu talento Curar suave, tá ok? Vou deixar aqui, ó Tá ok Bloquear Nossa, pior, nem fala de talento Não sei nem como é que tá aqui Isso aqui é o Inhari Isso aqui eu tenho que colocar no tanque Cara, eu tenho uma breve noção de como curar as pessoas Agora, deixa eu ver se tá Relaxa O droida, o droida tanque se cura muito Não, mas eu acho que eu vou curar bem sim, véi Na moral Na moral, vai que, né? Vai que surge Mega mina Bora, bora, bora Quatro chefes derrotados Vai ser engraçado isso aqui Jesus Você é sorpresa do último, né? Exatamente, sou do último boss Beleza Ô... Pisquila Pisquila LOL Seja bem-vindo, obrigado pelo follow Espero que se divirta aí Com o nosso conteúdo de... Quase que eu falei League of Legends Amor, ele por causa do LOL no seu nome Nosso conteúdo de World of Warcraft Olha aí Ah, podia ser, né? Ah, não, tá doido? Tá doido, homem Vamos lá que o droida tá preparado Vou curar mais que o Iedo Ô, louco Não, agora... Agora respeita, mano Eu não sei o que... Cadê? Aqui, ó Você bota... Mas também não dá esses pulos não, doido Relaxa, relaxa, relaxa Confia, mano Meu Jesus amado Cadê meus DOT? Bota só DOT Um bagulho no chão Como seja o que Deus quiser E o robô... O robô estartou ali Eita Tá animi Tá animi Calma, peguei aí Eu acho que eu peguei o Agro Pegou, pegou Tá suave Meu Deus, curo muito Curo muito o anormal Ah, que alegria Full cura, mano Só pôr DOT, velho Só pôr DOT Esses DOT são muito gostosos Olha os DOT delícia Dá pra dar um barra dance de árvore aqui Durante a luta Dance, dance 30, 40, 40 Aí, apavorou Dá um... Como é que chama esse skill aqui? Um recuposição rápida Bota pra curar em área a galera Não pode puxar Puxa que agora o pai já pegou a mechanics Vê se vai puxar aí do lado Puxou já Tá, tem um cara brigando lá atrás Deixa ele brigar lá Beleza, beleza Tô indo Não, pode já, pode já Tem bicho em mim Eu só vou continuar aqui Se o cara lá morreu Eu tô atordoado Tô congelado Ai, então tem que esperar aí É um bichinho Relaxa, relaxa Que o pai tá... O pai tá bem Usa a skill de tirar rage Tem um... Ah, e... Um carinha aqui que tá com fúria Ah, e você me complica Como é que eu tiro rage? Abre aí, rapidão É aquele conforto tá lá A skill do Karate lá Ah, o do Karate? Pera aí Sim, sim Pera aí, pera aí, pera aí Karate Quem que tá com rage? Ninguém mais, né? Tá, tá sim Aí, aí Você atirou? É o mago? Não, não Tinha um aqui Ah, esse daqui, ó Vou colocar a caveira Ah, é no... No mob, véi Então... Sim, sim Eles tão com... Com coisa Tenta tirar de todos aí Curo demais Curo demais Meu Deus Ah, fica batendo o Hulli Se não tiver nada pra curar Ah, véi Mas eu sou healer Que esse cara Frase do Iedo Mas eu sou healer Não tem que bater em ninguém Cadê mesmo? Porque ele não tá acostumado Cara, eu tô achando mó estranho, véi Faz tanto tempo que eu não jogo de... Ó, deu um hit, ó Nossa, deu um hit Ó, eu nunca vim por esse caminho Eu vou tentar, cara Mano Descubra-se aí Foco com o assassino aí, por favor Mantendo o agro É o que... É o que importa Nossa, mas essa... É... Essa... Bola do... Do... Ai, do Mage É muito boa pra UL Sim Tô desmanciado Aí Relaxa Relaxa Que o pai é man É, eu tive que usar um escondável Ô, louco Muito bicho Calma que ainda tem arma secreta, né, véi Cês tão ligado Quem joga de druida aí sabe que a arma secreta tá guardada E aí, tudo beleza, mano? Opa É aqui que é a live da sarrada Opa, garoto Chegou no endereço certo Começar o pai se andando ferro-negro hoje, hein Bora Animo, fácil Ah, eu vou ter que stunar esse cara aqui Nossa, essa DG aqui é muito chata Calma, isso tá tudo sob controle Ah, os bichos dela que são chatinhos, né, mas Eu não gosto daqueles... É aqui que é muito bicho Eu não gosto daqueles bichos lá na frente, cara Que ficam cuspindo fogo, sabe Do... Da arminha deles Maçarico, né É, nossa Aqueles bichos lá são chatos Cara, parece que a gente deu mó voltão, né Nada Mesma Mesma coisa Não, eu acho que esse lugar aqui é mais perto Eu acho Vou dar uma juntada nos bichos aí, ó Uhul Eita, vai vir outro coitinho Cadê o C? Botar uma casca d'árvore Que isso? Já curo mais que o Iedo Fala aí, Ítalo Man, é man Nossa, agora eu fui... Tô congeladaço Vou puxar mais Pode puxar, tá suave Você vai morrer só o Meid mesmo Ah, você não liga pro Meid, né Entendi Tá bom, deixa o Meid, o Meid tá suave Faz sentido, né Aí, tô congelado de novo Vou ter que me curar ainda Ô, milho nerd Seja bem-vindo E aí, mano Como é que você tá? Obrigado pelo follow, hein, velho Tamo fazendo uma Mítica Zero aqui Pra poder liberar o Anão de Ferro Negro Nem é Mítica É normal Nossa, tô tão acostumado a falar Mítica Zero Normalzona mesmo da massa Morreu, ó O maluco morreu ali Ah, é o Meid Não, não é o Meid não Morreu o Hunter É não? Ó Ô, tô tomando dano, viu, velho Tá doendo É difícil manter o Agra, mano O cara voltou lá atrás Ou você deu o B-Rez Não, tô aqui Não, você deu o B-Rez no maluco que morreu, não? Ah, não, 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 não Não sei, não Se eu fosse usar o B-Rez Eu sairia da forma de urso, eu acho Eu acho que não sai, não, hein Ah, depois eu... Se precisar Mas tá pertinho Então ele voltou lá Ele foi ligeiro Caramba, agora que eu vi Tem dois robôs desses É o tanque NA, né? Ai, ai, ai Puxando todo mundo Virou o resto? Ô, Tulio, e aí não, velho Isso aqui é só necessidade, mano A necessidade de fazer uma Uma missão rápido Pra poder liberar o Anão de Ferro Negro Aí eu entrei de resto O... O DL entrou de tanque aí Pra gente poder fazer rapidão Matar o último boss lá E poder continuar a quest Ou é outro char, não? É o mesmo? É o mesmo druidinho Eu fiquei em segundo da BR Galera tá boa Pessoal tudo de 120, velho Sistemas ativados Uhul Olha a velocidade da árvore Cuidado Pessoal, essa daqui não é normal não É herói Ó, aí já... Aí já ficou bom Aí já nada Aí já... Já senti orgulho do meu druid aí Eita, pô, explodiu na minha cara Eu ia meter uma bica na bombinha ali Ô, Rurigan Quando você vê a bola de futebol no chão Você joga pro boss? Eu sei Pra aumentar o dano que a gente dá, né? Ô... Ô, Milho Você começou a jogar essa semana, velho? Nossa, aí sim, hein? Tá... Tá verdinho de Warcraft, então? Da hora, velho Espero que você esteja gostando do game aí Eu vou meter a bica na... Nossa, eu vi essa NA futebol Cuidado Aí, garoto Aí foi passe tabela, hein? Trivelado Fundo do gol Fundo do gol A galera nem se mexe, né, velho? Os caras tão um pouco se fudendo pra mecânica Nesse nível Tabelinha, rapaz Aqui é Copa do Mundo Aí, aí Boa Nice demais Boa, vontade que dá É sair a grana tudo correndo Mas não mantém, né? O foda é que você não vai conseguir manter o agro Ele vai virar na gente E o healer... É pior, é isso que é tenso E o healer é bom Olha lá, o maluco saiu Já quica Isso é agro Não, foi eu que agrei não Ih, o cara voltou Foi, foi você Eu vi Eu vi um graveto, cara Direção Ronaldinho Gaúcho Vira pro lado Vira pro outro Oi, eu daqui Você chegou agora pra ter umas aulas, hein? O tanque fica saindo Isso aqui é Mítica 9 Tô curando numa facilidade, ó Respeite, ó O dot já enche a vida dos maluco E eu tenho que aprender a curar, mano Eita, porra É que o parrilheiro me disse, né? Que isso Então você tá de papinho com o parrilheiro, então Ah... Que isso Então, não sei, né? Ó, vou falar pra você Mas se você chavecar ele no... No insta, ele aceita, hein? O chaveco Vou mudar a chave pra ele pra receber os... Os nude? Recebeu os nude Obviamente Tô gostando bastante Só ainda estou indistindo Que o clássico Cara, escolhe O que o seu coração mandar, véi Futuramente Você vai trocar de clássico Consequentemente, mas Se você der a sorte De encontrar uma clássica Que você vai até o level máximo De primeira Vai ser maneiro É, é tipo eu É, o... A gente troca de clássico Nem doido nesse jogo aqui Cria altos e mais altos Eu... Eu ainda não troquei Apaga char É Tem... Mas a gente tem os altos, né? Você tem um milhão de altos também O bom do WoW é isso Você pode criar Quantas funções você quiser E são... A diversidade do WoW é muito grande Esse menino aí Vai vir pra horda E tu vai vir junto, Rulinho Nossa, aí Tá falando que você vai pra horda Você vai trair o movimento mesmo dele Claro que não Trair o movimento não, hein, irmão? Nunca, nunca Aí não, véi Agora Agora era o feeling de botar o For The Alliance no chat, galera Agora era o feeling Escreveu errado Que burro Que mula Você é o For The Alliance Ai, carai Tomando um hit bolado aqui Aí, eu agrei ali Boa Alt-tab, o alt-tab funcionou A velocidade do menino Tem, mano? Tem, Ítalo Pode... Aí, ó Da hora, esse grito Esse grito da Silvana Pesado esse grito, né, véi Pesado demais, mano Tá até vontade de virar horda Tô brincando Nah, garoto Não precisa se transformar completamente Hoje em dia As pessoas são aceitas Talvez na... Na próxima expansão Talvez eu jogue mal É, hoje em dia As pessoas são aceitas Com dupla personalidade, cara Relaxa Eu queria, eu queria Tipo, uma... Ó, vou tomar esse bagulho aqui Pra expansão Daí eu transfiro meu druida Pra troll Mano, não faz isso, véi Transferência é... Jogar dinheiro fora, na real Qual é, Ruliga? Qual é o seu level? Mano, eu tô com... Nossa, aí Gostei, véi Ficou da hora É... Eu tô... 3-5-3, mano 3-5-3 O que tá jogando de tanto O tanque aqui Ele tá 3-6- alguma coisa Calma, relaxa O pai... O pai tá aqui Morreu um Usa... Usa a carta lá Usa a carta na manga A carta na manga? Uhul Usa a carta Eu juro que eu parei Pra pensar que carta mesmo Que ele tá falando Usou baralho de negreluna aí Caralho, não sei jogar Com essa porra, não, véi Ai, velho Isso tá doendo Tá doendo Tá... Desdenha normal aí Caramba, mano Tá doendo demais Mano, cadê seus condals? Você não tem nada? Ué, eu já usei, mano Nossa, né Vamos wypar na normal, viado Culpa desse expulso aí, ó Isso é heróico Não é normal É heróico Eu tava num chat esses dias Acho que era o Parry mesmo E tinha doido falando Que a Boats queria acabar facções For the Alive Ah, acredito que não vai não, mano Isso aí Eu acho uma parada meio... É a essência É a essência do jogo, tá ligado? Não tem... Então, é a essência Não tem muito o que fazer Boa, Tigo Aí representou Dá pra começar o primeiro char Sendo o Tank ou o Healer Ou é muito difícil? Não, véi Dá sim, pô Se você assistir uns vidinhos aí Num canal Tá ligado? Que tem lá no YouTube Eu acho que chama... Como é que chama o cara mesmo? Hooligan? Hooliplay? Alguma coisinha Vem, meu Deus Tem um cara lá Que ele dá umas noção, véi E o cara vai... Diz a lenda aí Que ele vai começar Uma raça aliada Daqui a pouquinho de Healer, hein O cara... Ô, o maluco quitou, véi Nossa, ninguém precisa dele DPS Quem precisa de DPS? Quem precisa de DPS? Quando você tem um Healer assim Não Que isso aqui... Ô, mano, mas eu tô apanhando, viu Dos bonecos Eu tô com o... Dá umas explosãozinhas, hein Ô, o efeito do Druida curando É muito bonito Não, isso aqui é... É verdade Cara, olha isso Eu vou usar uma magia pra você, ó Ele puxa da terra o bagulho E aí a terra... O crescimento silvestre Ó, ó Nossa, que skill linda Os caras não tem dano Eu vou fazer isso quando começar a jogar Começa... A vantagem de você começar assim É que você vai aprender Vai acelerar seu aprendizado, né Porque, teoricamente, você vai ter que saber muito mais Sobre dungeons, essas coisas Mas, mano Eu aconselho Dá a cara a tapa Isso você... O máximo que vai acontecer É alguém te quicar de uma DG Alguma coisa Mas aí você volta em outra Tenta aprender tudo certinho O WoW pra você aprender as paradas É dando a cara a tapa, galera Não adianta, véi Você tem que fazer Mano, você não tá de tanque? Você tá de quê? Não, eu tô perguntando se ele pode tankar Porque aí a gente faz mais rápido Ah, porque aí você bate mais nos malucos Sim, sim Mas ele não troca lá Ô, Gui, e aí? Seja bem-vindo, mano É nóis Se eu não me engano Se eu não me engano, o nome é Julians Julians É esse mesmo, cara Eu acho que é esse youtuber aí O cara dá umas dicas lá Ele faz live aqui na Twitch também Ah, eu gosto desse cara aí, mano Tô ligado, mano O cara é brabo O cara é brabíssimo Esse negócio do som Que eu botei no chat aí Da Twitch A Sunny já deu a ideia De a gente colocar o Leroy também, véi O Leroy Jenkins Vai ser louco Ó, o cara travou um ad ali Pra que isso? Pra que isso, meu Deus? Será que eu tô travando? Vocês estão invadindo minhas terras Puxa, garotinha Puxa Tô com medo Vou botar os DOT em mim primeiro Puxa, garotinha Puxa Puxa Calma Calma que eu tô apanhando do Zayn Na verdade Relaxa, relaxa Que aqui é É main Jogo desde o Desde o Vanilla Tô confiando Aí, ó Vou dar até um fogo Lunar aqui, ó Main Main Não, aí é habilidade, hein Joga dois Dois Specs simultâneos ali Nossa senhora Vai morrer o maluco aqui Eita porra O Iedo tem que Aprender um pouco O motivo Eu acho Eu acho Que o outro maluco Ele morreu Garotinha Puxa Puxa Ele não era Top de peça Então não é Não é certeza Puxa Garotinha Puxa Vou trazer ele de volta Aqui Beleza Eu acho Que eu cliquei no outro Cara Sem ser ele Mano Tem um bagulho De armadilha Aí, saiu Aí, boa Tenho que cuidar Das feridas Pelo menos Hoje é normal Eu tô upando A boa Olha o cara Dropando o coração De não sei o que Ainda dropa as coisas ainda O cara ainda dropa as coisas Olha, é nesse cara aí Que me inspirou A querer jogar Boa Tigão Falta quanto tempo Pra acabar essa DG Ah, falta aí Eu acho que Vai dar pra gente Acabar antes do tempo Cara Mais nove Pesada Eu acho que Ó, não há Acho que daqui Umas dez horas Não, vai dar no tempo Vai dar no tempo Calma, galera Mana, mana Barra Igual aquele santuário Lá aqui Que o paralelheiro fez Barra Como é que fala Mana mesmo É BR B? Não Tem um comandinho Pra mana Aí ela fala Precisa de mana Ô, você vai morrer Cadê o C? Ó Onde que o tanque tá? A galera tudo parada aqui atrás O tanque tá lá na frente Ah, eu pensei que você tava comigo Cadê o C? Você morreu já? Já, já, já A gente chegou Ficou todo mundo se olhando aqui Na beleza Ô, ô, ô Rooligans Vem cá Onde, onde, onde? Não, ele vai explodir Sai fora Não, sai É como se eu nunca tivesse passado Já, né, bobão? Já tomei no fundo Isso aí já Agora vai Agora vai Que o seu Seu defensor Está aqui Ai, meu Deus Não se preocupe Não se preocupe Não se preocupe Se o heavy Tem um plano para você Ah, o cara puxa A trilha sonora Vocal Essa daí Puxou do baú, né? Puxei do baú, mano E aí, chupeta Como é que tá? Cara, eu tô tão inexperiente De jogar de healer Que eu não olho Mano Eu não olho nada Concentrado aqui Pra não deixar O agro Pra vocês O cara é Bom demais, velho O cara é bom demais Ó, eu tenho que dar uns hits Aqui também, né? Fica top DPS É de tanque O guerreiro podia tancar, velho Se ele tancasse Ia ser sinistro Ia ser mais rápido É Não, mas vai dar Vai dar no tempo Relaxa A pedra se pava Vai o pava mais 12 E aí, Brunão Salve, hooligans E os guias do YouTube Mano Tem que fazer, velho Tem que fazer umas paradas lá Eu tô Eu vou gravar aqui A criação do anão de ferro negro Pra postar também Isso aqui vai fazer parte, mano Eu já vou postar Essa mítica Mais 15 aqui Ah, tá É É Padrão Era Era mais Era mais 9 E virou mais 15, né? O cara não sabe nem mentir, velho Mítica padrão da semana Padrão, cara Isso aqui é pra garantir o baúzinho Tô jogando de healer A off spec Chegou alguém aí E aí, ó E aí, ó E aí, Jordan Seja bem-vindo Ah, o Blood caiu Achei que tinha chegado alguém Pera Vou te subir de novo Ô, Blood Entra aí, velho Não vou ficar subindo você, não Entra na sala aí Acho que agora você pode Vou ter que subir o cara Que ele não tá me ouvindo Ô, mano E aí? Oxi Oxi Não sei Tem alguma coisa no meu Discord aqui Ah, o Discord hoje Tá meio bugado, velho Tá estranho Ô, qual server tu joga, Ruli? Tô jogando no Tô jogando no Nemesis Aliança No Nemesis Nemesis Agora aqui, Mechanics Qual o Ativement Pra liberar O Ativement Pra liberar os anões, mano É o... Pera, deixa eu lembrar Eu acho que você tem que fazer Uma missão do... Um mapa É isso mesmo? O qual? Você tem que fazer um mapa Do Battle for Azeroth, não é? Pra poder liberar o anão, velho Qual o anão? O anão de ferro negro E você tem que fazer a sétima legião, né? A sétima legião é primordial Você precisa ter... Eu acho que... Eu não sei se precisa de conquista Exaltado com a sétima legião Isso aí você precisa Mas eu acho que... Tipo... Eu acho que é só isso Se for só isso, beleza Você tá querendo baterista? Então toma na cara! Cara... Vou pegar aquele negócio de... Preparado pra guerra, tá ligado? Provavelmente Houve boato que tu vai um pouquinho Com nós no Azaralon Ô Jordans, vou, mano Eu vou sim Eu vou pegar meu Paladino, cara Ele tá 110 E eu vou colocar ele no... No 120 Pra poder fazer umas místicas lá Fazer umas paradas diferenciadas Nada sobre isso aí Ah, mano, aqui é... Contado Só observa Só observa Tem que jogar com os amigos, né, véi? Onde aparece amigo A gente vai jogar Não adianta Só observa isso aí Não, cara Galera, e aí? Vocês estão animados Pra gente ir até 3 horas da manhã? Ou não estão animados, pô? Já que a gente vai soltar O baile funk aqui Quero só ver quem que vai Até o chão Já, já O parrilheiro grota aí O parrilheiro é da 3 horas da manhã O parrilheiro chega aqui, que é mó Ô, meu Deus do céu Eu tô tomando dano O cara chega aqui e fala E aí, e aí, manos? Ô, acordei pra ir pra aula aqui, hein? Caralho, véi Olha o dano que eu falo Que eu tô tomando Mano, você vai liberar Ué, por que você não tem? Acredito Isso daí é a Glace Não, 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 não Ele não tem Não tem certeza? Não tá aqui, ó Aperta P E vem aqui, ó Tem que estar as forminhas aqui Se não tiver É questão de level, véi Você vai liberando Conforme você for O pássaro Ele só vai aparecer Lá pro level 20 A forma de viagem É level 20 também Que você vai aprender ela É, a forma de viagem É level 20 Que ela Meio que substitui A montaria A baleia A baleia é a forma de viagem Só que em forma de baleia Então Aquática Aquática É, exatamente Aquática na água Nossa, tem hora Que eu não acredito Nas bobeiras Que eu falo, véi Besteira Ô, mas Tá puxando aqui Meu Deus Foi, foi Vai, vai, pá Oxe Desespero é esse Bora converter o Hooligans pra horda Not 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 enough cash, stranger Como diria os caras Resident Evil Quase, ó Não, eu vou jogar Pode ficar tranquilo, meus queridos Vamos jogar na hordinha, sim Vamos descer o cacete na aliança Falar assim, ó Sempre joguei aqui, rapaz Me respeita Respeita a minha história Vou entrar no... Quando eu estiver jogando na horda Eu vou entrar nos foros Eu vou falar assim, amendoim Amendoim é um péssimo rei Não sei o que Aí eu vou estar camuflado, né Porque eu não vou estar usando o nick que eu uso normalmente E aí a gente fala mal Fala mal pra caralho E aí depois a gente fica de boa A gente faz igual os negócios de política Alguém clipe isso daí, por favor Não clipe não, caralho Mas depois a gente volta, né Aos hábitos antigos Falou, opa Horda Horda bom é horda morto Como diria Todo mundo fala isso, né Horda bom é horda morto Você vai em qualquer página de Facebook Oh, tem uma missão aqui pra mim, velho Aqui atrás, ó É horda quest, né Não sei se é horda quest É horda quest É horda quest, é Quer fazer, né, irmão? Não, não é Que... Enfim, né Nós é tank hill da DG Se os caras quiserem sair Fiquem avontes Então Vai estourar uma bomba no pai Predict? É o predict do dot? Nossa senhora Jogam muito Sem querer farpa Mas o raiz era da horda No tela da aliança Olha, meu garoto Mas pior que eu jogava Jogava na horda mesmo, velho Joguei mótio na horda Eu acho Que, cara Eu passei mais tempo na vida Jogando na horda Do que na aliança Pra ser bem sincero pra vocês Mas aí Eu conheci o senhor Tá, eu tô brincando Eu não conheci o senhor Sei, foi pesado Mas, tipo Agora eu estou Recuperado Poxa, eu nunca pensei Que ia passar pro lado Pro lado da Ô, tio Eu falei pra você Na live lá do maluco, velho Que nós ia jogar lá Você vai ter que criar um char Lá também, pô Pra nós poder jogar junto Aqui a gente Pior que eu tô falando Esse tanto de coisa aqui Mas eu esqueci Que esse vídeo aqui Vai pro YouTube, velho E aí Agora fudeu Agora Agora eu vou ser desmascarado Saudades, Lininha Puts, pior, cara Saudades Saudades infinitas, Lininha Lininha, se você estiver assistindo Esse vídeo Eu sei que eu te decepcionei Que eu te abandonei Que a gente perdeu o contato Mas vamos voltar Jogar junto, Lilinha Aí, ó Já fiz o meu apelo, hein Depois vocês mandam pra ela lá E fala que o Rulinhos Tá arrependido Vamos recusar, né Aí você canta aquela música Foi bonito Foi, foi Intense Foi O nosso up Foi sincero Nossa, mulher E aí Teoricamente era pra dar tudo certo Mas Eu acho que ela não vai aceitar Meu pedido de desculpas Saudades, Lininha Galera Manda o Rulilove aí, galera Rulilove Quem tiver Não sei quem tem Não sei se Eu acho que eu deixei só pra Infelizmente Eu acho que é só sub Que tem Aí azedou Por que que ela não aceitava Não, mano É que a gente não conversou mais Na verdade Ela Ela deu uma parada Ela tava com uns problemas familiares E aí Eu também não fiquei incomodando A moça, né, véi Rulil e a alhorda É igual macarrão Macarrão ou alhorda Ô mano, alguém Alguém que for moderador Dá um Barra aqui Ô povo, essas piadas aí Eu não Mano, mas foi boa Quando eu soltei essa lá Na live do parrelheiro Foi legal Aquele meme, né Rimos horrores E aí Eu fui dormir É muito tipo Ali, ó Ali, ó Exatamente Por isso que eu falei De macarrão, pô Se o Blood Vim pra horda Mano, ô Blood Os caras tão querendo O corpo do seu druida 365 aí, véi 367 367 Aí, ó Os caras querem seu druida DPE Vamos fazer um APT Só de druida Bora, Iedo Aí o Iedo Vem pra ali Olha lá, ó Não, pô Mas se a gente for fazer um APT É, mas a minoria A minoria dos druida Tem que vir pra facção Dos que são maioria, hein, Iedo Exatamente, Iedo Ferrou pro seu lado Ó, e ele topa Ô, garoto Aí é like Também, depois que você vê Esse druida aqui, fi Você vê esse druida Curando essa mais 15 aqui, ó Ai, meu Deus O bagulho do calibre grosso Ô, mano Não fica falando mais 15 não Senão a pessoa do vídeo Vai acreditar Os caras vão me xingar, véi Os caras vão Meu Deus Não é mais 15 com essa facilidade Não, aqui é abrir T, né É abrir T Nível global, ó Vou usar aqui um relax O healer tá carregando aí Aí, ó O maluco Vê se o Hunter vai se mover Pro toco ali, ó Não Ele não vai pro toco Ele vai ficar no meio Do bagulho De dando dano em vários nada E aí? Nossa Aí foi você Não, não foi eu não Ah, eu entrei debaixo do dano, né Eu que entrei debaixo do dano Hoje o pessoal não sabe fazer O que mais 15, Edu? Isso aqui é uma heróica Ele colocou o capo ali no final É aquela heróiquinha Só pra fazer a missão do ferro negro Só pra fazer a missão do ferro negro, galera Só pra fazer a missão do ferro negro Ferro negrito Julio, fiquei até 5 da manhã pra assistir o mundial Fui dormir Nossa, véi Ai, tomei o bagulho Era pra ter saído E aí, mas Ô, como é que tá o mundial, véi? Quem tá ganhando? Quem tá perdendo? Como é que tá o faker? Pô, mano O faker não tá no mundial, não A SKT teve um declínio Ele também tá parando de jogar Nossa, sério, véi? Tem a questão lá da Coreia De A qualquer momento tem uma guerra, entende? Putz E aí lá Ele tem que se alistar, entende? Caralho E pra isso ele vai passar um Se eu não me engano São três zonas Imagina o faker, véi E o que ele vai fazer agora? Meu amigo Não sabia disso, não Mas, tipo Ele tá tendo Os melhores números Da carreira dele No campeonato coreano Tá ligado? Só que O time não tá indo bem As contratações Da SKT Foram péssimas Manjei Aí, recuperando Ô, louco Olha o nome da arma Que você pegou Você recebeu O cala a boca Me Cala a boca Se liga Melhor Massa de toda Esse aqui é o cala a boca Meu, véi Você mostra pro cara Assim, ó Cala a boca, cuzão Olha o tamanho Do porrete, véi Nossa Vê se isso daí Não impõe respeito Não, mano Olha aqui Chama cala a boca Ainda igual o hooligans Tem o quatro No lugar do ar Cara, que item foda Now the world Don't move To the beat of Just one drum Ainda não impõe